O que torna a Libertadores da América uma competição tão especial? Nem mesmo a alegria da conquista de um estadual ou de um brasileiro consegue apagar a tristeza da eliminação no mata-mata do campeonato sul-americano. É nessas horas que se enxerga toda a história e toda a tradição carregada pelo torneio, que fazem da Libertadores a competição mais especial do nosso calendário atualmente. Dito isso, eu te faço a pergunta. Você sabe como surgiu a competição? Se a resposta é não, fique tranquilo, que nesse vídeo você irá conhecer um pouco melhor o surgimento do campeonato mais importante do futebol sul-americano. Mas antes de iniciar o vídeo, eu te convido a deixar o like e sua inscrição, para que você fique por dentro de histórias, ranques, curiosidades e muito mais aqui no Desarme Central, seu canal do futebol. A Copa Libertadores da América é a mais importante competição de clubes de futebol da América do Sul, e uma das mais prestigiadas do mundo. O torneio é almejado por todos os times sul-americanos, pois garante uma vaga no Mundial de Clubes da FIFA. O campeão da Copa Libertadores também disputa a Recopa Sul-Americana. Seu lema, Glória Eterna, resume a importância deste evento continental que reúne os gigantes da América do Sul, imortalizando um campeão a cada ano. A Libertadores, como é popularmente conhecida, é organizada anualmente pela Confederação Sul-Americana de Futebol, e conta com a participação de equipes da Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. Vale lembrar que times do México também já participaram em edições passadas. Embora para os mais novos pareça que sempre existiu, a Copa Libertadores só foi criada em 1960. Com base no desejo de criar um torneio para reunir os clubes campeões de cada país da América do Sul, a tradicional competição teve sua origem no Congresso da Confederação Sul-Americana de Futebol, realizado no Rio de Janeiro, em 1958, mas antes de ser oficializado em 59, houve muito planejamento e projetos até que se chegasse à decisão final. Houve também alguns precedentes no próprio continente americano. Em 1900 nasceu a Copa Competência, disputada entre clubes uruguaios e argentinos que enfrentaram uma única partida, em campo neutro, durante as fases anteriores, e cuja final foi disputada em Buenos Aires. Posteriormente, foram criadas a Copa de Honra, com final em Montevideo, Uruguai, e a Copa Rio de La Plata, que ocorreu entre os respectivos campeões nacionais de ambas as margens do referido rio. As viagens continentais dos clubes mais prestigiados foram igualmente frequentes, tanto para fins esportivos como econômicos. No ano de 1948, acontece o Campeonato Sul-Americano de Clubes, realizado na cidade de Santiago do Chile no qual participam os campeões do ano de 1947 das principais ligas sul-continentais. Sete times sul-americanos se encontraram em Santiago do Chile em um torneio que acendeu a primeira chama da Libertadores. Veio do Chile, uma proposta para organizar um torneio entre equipes sul-americanas. Robinson Alvarez, então presidente do Colo-Colo, propôs o sud-americano de campeões, ou como alguns o chamavam, a Copa de Campeões da América. Vencida pelo Vasco, a competição foi disputada no formato de liga no Estádio Nacional do Chile, e reuniu grandes figuras, como Alfredo de Stefano, que brilhou na La Máquina do River Plate e depois emigrou para o Real Madrid, o Atílio Garcia, o argentino nacionalizado uruguaio que quebrou todos os recordes no nacional e continua sendo o artilheiro do futebol uruguaio. Assim, a Copa dos Campeões semeou a semente para a mais importante competição continental, que floresceu 12 anos depois. Após várias reuniões e congressos, em 2 de agosto de 1959, foi realizada a votação que determinou a criação de uma nova disputa continental, que se decidiu chamar, como a de 1948, de Copa dos Campeões. Meses depois, a taça passou a se chamar Libertadores da América. O nome foi escolhido em homenagem aos líderes dos movimentos de libertação da América hispânica e do Brasil, atuantes nos séculos 18 e 19. De lá para cá, a competição foi recebendo o acréscimo de outros nomes em consequência da inserção de patrocinadores no torneio. Em 19 de abril de 1960, Penharol e Jorge Wilstermann disputaram a partida que deu início à Copa. Essa é a primeira partida oficial da competição. Na primeira edição da Liberta, participaram os campeões de 7 países. O campeão da primeira edição foi o Penharol, que garantiu o título após vencer na final, o Olímpia do Paraguai. Em 1964, a Federação Uruguaia apresenta a ideia de incluir os vice-campeões nacionais na competição. Desde o início, a Copa Libertadores obteve um estrondoso sucesso esportivo e econômico e ganhou grande popularidade entre os torcedores. Para apoiá-lo, novos estádios foram construídos, outros foram ampliados e a rivalidade esportiva entre as diferentes equipes sul-americanas cresceu. E mais uma vez, se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal para fortalecer o nosso trabalho. Deixe o seu like e até o próximo vídeo.